Música Aê molecada, veio a dia de andar de bike, fazer um videozinho, vlog novamente Vamos perder a barriguinha parceiro, só que hoje é o primeiro dia Então se vocês gostaram deixa o like aí, se inscreve no canal, é nóis Dá um rolê na pista de Campo Grande, eu tô sem a mão ó Moleque é ninja parceiro Música Vira louca moleque Mas como eu falei, primeiro dia, tô desaquecido tá Então eu vou tentar fazer uma rotina aí de gravação de bike quando eu for andar, beleza Que aí vocês e eu vai acompanhando a evolução moleque Porque tem tempo que eu não ando velho, dá pra ver pela barriguinha E aí mãe E essa barriga pra fora aí Pra quem não me segue no Instagram, eu vou ser papai tá Esse aqui é um bebê Esse aqui é um bebê Esse aqui é um bebê Vai ser um bebê game ou um bebê BMX Ele vai ser o que ele quiser ser Mano, cheguei na pista Mariana caiu Mariana tá viva, ela caiu A Priscila veio de Uber E não tem condições de a gente vir junto Cara, tô cansado de ajudar de pedal até aqui É mano, faz muito tempo que eu não ando Primeiro eu vou dar um aquecimento aqui Não engordem É muito ruim É ali na tenda que você viu Como é que é a mãozinha? Eu tô aqui com a mãozinha aqui Eu não tô nem vendo Complicado mano Se a vida de jogar videogame não é sonho não tá É pesadelo Amor, amor Assim você não tá alongando O que eu tô fazendo? Você tá se esticando Você não tá se alongando Como é que eu alongo? Falando assim? Não, assim ó A Priscila me ensinou como é que alonga Não menina, segura um cotovelo O que? Cotovelo aqui ó O que? Empurra pra trás, solta a mão Relaxa o braço Empurra pra trás o braço Vai pra cá? É? Vai pra cá? Amor, preciãozão Pera aí Pera aí Segura aqui ó Segura aqui ó Aqui ó Ó Isso? Aqui ó Empurra Solta o braço, solta o braço Assim mole? Isso é Cotando até 10? É 10 Vai pro outro lado agora E se alongar? É meu bem Por que eu tava fazendo galera o que? Se esticar E é bom? É, você já tá ativando o músculo antes da parada É porque tá doendo É, mas você tem que ficar reto né? Não é assim né? Não é assim né? Não é complicado ficar reto do do tom Então você vai lá e encosta lá no ferro? Sim Vai pra outra perna, essa aí já tá mais que alongada Estica postura Isso Profissionais de educação física me ajudem porque eu não consigo ensinar É E agora? Gira o pescocinho Pescocinho Gira Devagar, devagar Está estralando tudo Isso, devagar Pro outro lado agora Eu tô ficando tonto Tá bom, tá bom, vai Real, eu fiquei tonto É, vai Pera aí A pessoa tem labirintite agora depois de velha Minecraft É Pachorro doido mano, tu vai morrer miséria Sai daí Puta, churrasqueira ali ó Criou uma loja daquela ali pra mim Pessoa vem emagrecer e pensa em churrasca É desse jeito mesmo Pessoas, vou brincar de Ralph agora Deixa tonto Real mano, deixa tontinho velho, é muito ruim Pessoas, vou mandar um pouquinho na fanbox agora Fanbox? Box? Pirâmide? Nem sei como é que chama mais essas coisas E aí minha cinegrafista? Fiz esse shortinho aberto aí A barriga não cabe mais no short Mano, eu quero treinar umas paradinhas aqui Acho que vou começar com o teu hip O teu básico Na verdade eu vou ficar brincando com 180 E depois eu mando uns teu hip, não sei Aí eu vou ver Que dá pra sair Fala tu que eu tô cansado Quero mandar um teu hip, não sei Não, tem mais, cara Mas tá com o tempo Que mergura Que mergura Eu consigo? Claro, claro, claro Ai, eu consigo De primeira? De primeira Vou tentar de primeira Eu não vou cortar, hein Pera aí, eu vou cortar agora O hip é uma das minhas manobras favoritas Ai É a que eu mais domino Vamos tentar agora Vou botar aqui a câmera Pera aí, não tem de primeira não Deixa eu pegar um fôlego Na verdade eu vou beber água Quem é meu auxiliar? Quer me dar água, por favor? Era o que faltava Ai, mano, eu tô tentando perder Mas é o seguinte Tô tentando perder E pra onde ela me chama? McDonald's Engraçadinha Aqui de boa descansando O outro tá ali, ó Eu sei que é uma grávida ativa Tirando foto Toda reganhada Mano, eu vou treinar agora? Treinar não, né? Vou tentar ver se dá pra Tá na base ainda Minha manobrinha Delícia Backward manual Aí depois eu vou tentar um Backward manual pra 180 E depois um pra 360 Aí a gente bota na base Filma, mano Pode ir lá pra cá que é melhor Bom, o normal tá na base 180 tá na base 360 É só mandar uma pinada Começou errando Eu vou tentar essa do lado de lá Porque eu nunca mandei essa do lado de cá Então pra mim tá difícil Tô tonto! Essa deixa a gente muito tonto, velho Calma aí É a pessoa rodou um teu hip, mano? É a pessoa rodou um teu hip, mano? É a pessoa rodou um teu hip, mano? Você acha que é mole? Cansa, velho? Ai, eu faço vídeo de me mexer Nossa, antigamente tudo bem Mas agora... Nossa, esse e esse é muito Muito bonito Mas eu fiquei com medo de ficar na bike Mas eu fiquei com medo de ficar na bike Gente Vou tentar essa depois Porque eu tô tentando muito tempo Não sei se é o sol Não sei o que que é não Mas eu vou brincar um pouquinho agora Vou mandar um 360 varando isso aqui Deve tá ventando pra caramba, né? Tomara que não tenha som de vento aí Deixa eu tirar aqui o microfone Só lá caiu no chão, velho Só lá caiu, mozão E é o seguinte, mano Eu vou mandar um 360 varando aqui a box agora Na real, eu vou dar uma aquecida Depois eu tento varar Porque é mais fácil A bateria tá acabando, então Vai ficar só pra mais uma manobra E se vocês gostarem, deixa o like aí Que no próximo vídeo eu tento de novo essa bagaceira Não é difícil É porque... Eu não tô, sei lá Não tô 100% agora Ela me enganou, guys Eu achei que a gente ia pro McDonald's Tá vendendo muito Que porra Vai, Beto Você sabe andar? Não sei não, hein Caralho, meu O maluco vai pro... Caralho, vai voadão, mano Olha lá Eita Valeu, menor Tamo junto Tá isso, mano Ó, não deu pra fazer tudo Mas fica uma próxima, tá bom? Aí, mano Deixei a Priscila no Uber Mas onde é que o pai vai passar? Vai me suja de BMX Bora ver se o pessoal vai deixar eu entrar aqui Eu tô de zoeira, mas eu vou só Comprar um... Um sorvete pra dar uma refrescada Né? Deixa eu ver se eu consigo pedir Vê se o pessoal vai deixar E aí A gente meio tá fechado esse negócio Dá pra pedir? Dá uma volta aqui Comédio, moleque Olá Eu posso pedir de bicicleta? Pode Tá bom Eu quero dois sanders, por favor Pra viagem É pra viagem, né? Claro Chocolate Chocolate Muito obrigado, hein? Bom trabalho Ih, mano Sucesso Deu certo, ó Boa tarde Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada Obrigado, hein? Boa tarde Moleque, eu pulei no negócio da tartaruga ali Quase que o sorvete caiu, velho É merda Aparentemente deu certo Só que a moça vacilou Ela não me deu um saco Agora eu tô ferrado pra levar isso aqui pra casa Missão cumprida Chegamos Tudo inteiro, quase derretido Chegamos em casa Agora eu vou esperar a Priscila Ô, Ricard A Priscila já chegou? Chegou, chegou Chegou, chegou Nem me falou nada, mano Tô esperando ela chegar ali, valeu Valeu, mano Beleza, a doida da Priscila chegou E não me falou nada essa égua Olha lá, Doutora Maravilha Chega, não fala nada É assim que funciona as coisas, né? É assim que funciona um relacionamento Sem nenhuma comunicação O quê? Você não tava olhando a viagem? O sorvete quase derretou Toda aqui, mano Vamos ao sorvete Toma, tem quase que eu capotei com o sorvete, sabia? Eu vou comer os dois Não, um é meu Tchau Tchau